Morador da cidade de Venâncio Aires, Fernando conta que sempre teve paixão por dirigir e que desde 2016 só pilotava sua cadeira de rodas. Eu me acidentei com 18 anos, eu já dirigia, morava no interior e eu me acidentei com 18 anos e agora eu resolvi tirar a habilitação para poder comprar o meu carro e tudo mais. Na época do acidente, Fernando não possuía carteira nacional de habilitação, a conhecida CNH. Não tinha habilitação ainda, eu iria fazer, mas como eu me acidentei com 18 anos, eu não fiz. Então por isso que agora eu precisei retirar, fazer o processo para retirar a habilitação para poder dirigir. Durante as aulas práticas, Fernando contou com a paciência e profissionalismo do Alcindo. Agora ele busca independência e comodidade, além de ter vantagens como a isenção de taxas. O pessoal não tem essa mão, às vezes assim, né? Daí a gente coloca esse pomo giratório, né? Que coloca desse lado, daí o pessoal usa o que freia o acelerador normal, né? Que vão usar, que essa aqui é o pomo giratório, o pessoal usa o sinal. E tem outros também, depende de cada adaptação, né? Que tem que usar o acelerador e esse que nem é o caso do Fernando, né? Segundo o instrutor, todos os carros adaptados para atender alunos deficientes possuem câmbio automático. O pisca pode ser acionado por essa pecinha que é encaixada no volante. Essas são as chamadas adaptações veiculares, aquelas que os motoristas terão no próprio carro. Elas variam de acordo com a necessidade de cada pessoa. É muito gratificante, né? O meu professor Alcindo me ensinou muito bem tudo, eu estava tranquilo. Fiquei um pouquinho nervoso, mas coloquei em prática tudo que ele me ensinou. E é muito bom, o carro é tranquilo, eu me adaptei bem. É como se você fosse dirigir com os pés, mas eu dirijo com as mãos. O motorista com habilitação especial tem direito de receber até 30% de desconto na compra do veículo. Esse desconto varia conforme a concessionária e o modelo do carro escolhido. Não são todos que estão disponíveis para esse tipo de compra. A pessoa também tem direito à isenção do IPI, ICMS, IPVA e rodízio municipal. É uma questão, digamos, automática, né? Você vai, dirige com os pés e eu vou com a mão. Na verdade, o meu acelerador ali no carro do lado esquerdo, eu tenho o pomo e os comandos na mão direita e o câmbio é automático, né? Então fica tudo aí na mão, é muito seguro, né? Eu me adaptei rápido, então consegui passar aí e dar total segurança para dirigir o carro com essas adaptações. Aprovado de primeira no exame prático, Fernando comemora e reforça que essa manobra só com a cadeira.